Os discursos em inglês dão a medida de quão nacionalistas são essas pessoas. Que amor eles têm pelo Brasil. Eles dependem do Musk. É uma beleza. Que não respeita a Constituição brasileira, a legislação brasileira. É uma delícia você vê-los tentando tomar os discursos, as palavras de ordem da esquerda, sem ódio e sem medo. Me envergonharia de estar do lado dos vencedores. Até o Darcy Ribeiro. Eles estão mimetizando. É um negócio de maluco. Eles não conseguem criar suas próprias palavras de ordem. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. É uma coisa absolutamente dantesca. Agora, tem um aspecto que me incomoda. E aí, vou falar diretamente em relação ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes está sendo chamado em praça pública de ditador de uma série de coisas. Ele não pode deixar isso passar barato. No mínimo, como pessoa física. Porque, lembremos, o senhor Malafaia não tem nenhum tipo de imunidade. O senhor Jair não tem nenhum tipo de imunidade. Como é que é? Eu posso ir pra praça pública xingar ministro do STF deste jeito? Incitar violência contra ele deste jeito? Falar em quando morreu Lula? Peraí. Alguma coisa precisa ser feita. Porque isto é aquilo que nós já cansamos de dizer. Isto não é liberdade de expressão. Isto é pregação de ódio. E democracia nenhuma pode conviver com pregação de ódio. Então é isso. As manifestações do dia 7 de setembro pelo país afora foram um grande fiasco. 500, 600 pessoas. Aí, umas entre 60 e 70 mil pessoas no pico. Mas muito menos que 180, como se calculou na última manifestação. Revela o esgarçamento. E revela o quanto o Bolsonaro está com medo do Marçal. Porque o Marçal está tomando a frente da idiotia nacional. Agora eles que se virem. Pariram, embalem.